Beijos e abraços, e a gente se envolvendo O clima tava lindo pra fazer amor O clima tava lindo pra fazer amor Eu tava te devendo uma noite e cinco estrelas Mas cinco ainda é pouco pro tamanho dessa paixão Então olha pro céu que eu te ofereço Toda essa constelação, constelação, constelação Agora fecha os olhos que esse sonho é real Vamos só curtir e deixar tudo acontecer No balanço das ondas só termina bem depois que o sol nascer Cenário é a luz da lua Mar de areia é a nossa cama E a gente se ama, a gente se ama, a gente se ama E a gente se ama, a gente se ama, a gente se ama Eu tava te devendo uma noite e cinco estrelas Mas cinco ainda é pouco pro tamanho dessa paixão Então olha pro céu que eu te ofereço Toda essa constelação, constelação, constelação E a gente se ama, a gente se ama, a gente se ama, a gente se ama